Fala, moçadinha, beleza? Agora, cara, o momento importantíssimo aqui para a gente falar sobre triângulos, tá? A gente já viu lá triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado, igual a soma aos quadrados catetos. A gente já viu aquele triângulo, quando ele é 90, 30 e 60, a gente tem que a hipotenusa é o dobro do menor lado, né? E o maior lado, o maior cateto, ele é o menor lado raiz de 3. Lembra disso? O dobro, o menor lado, que é o oposto ao de 30 graus, que é o menor ângulo, o menor lado é a metade da hipotenusa, e o valor desse menor lado vezes raiz de 3 é o maior. Lembra disso aí? São as propriedades ali do triângulo retângulo, para a gente poder trabalhar. Triângulo equilátero, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Triângulo equilátero, área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Triângulo equilátero, altura, L raiz de 3 sobre 2. Isso tem que ser tatuado na virilha, isso não pode esquecer mais. Fechou? Vamos aí trabalhar agora isso aqui, esses caras são importantes pra caramba. Como é que o nome disso? Às vezes não aparece no material, tá? Mas o nome disso, em alguns lugares, chama-se sevianas. O que é seviana? Primeiro, é um segmento de reta. Lembrando que reta é infinita, não tem começo, não tem fim. Infinito. Semirreta, tem começo, mas não tem fim. Ou, para um lado ou para o outro, tem um começo, mas não tem fim. Tá? E o segmento, que é um pedaço, tem começo e fim. Então, toda seviana é um pedaço de reta, tem começo e fim. Tudo bem? E eu coloquei, Léo, sevianas nos triângulos, é o seguinte, são segmentos de reta, pedaço, tá? Que parte de um dos vértices, de um dos vértices do triângulo, e atinge o lado oposto, eu pus três pontinhos. Por quê? Porque eu sou matemático, eu não gosto de escrever. Todos esses três caras, a princípio, depois a gente vai conversar sobre isso, esses três caras aqui, todos eles têm esse mesmo início de definição. Todos eles, altura, mediana e vizetriz, são sevianas. Então, os três, o começo seria segmento de reta, que parte de um vértice, e atinge o lado oposto, aí. O jeito que ele atinge o lado oposto é que vai mudar o nome. Então, começamos aqui, ó. Atinge o lado oposto, altura, formando 90 graus. Então, ele sai de um vértice e atinge o lado oposto, formando 90 graus. Fechou? Cuidado, né, cara? Porque a gente é acostumado a achar que só tem uma altura, não tem, não. Saiu do vértice, atinge o lado oposto, fazendo 90 graus, é a altura também. Esse cara aqui, altura também, portanto, eu tenho a altura 1, altura 2 e altura 3. O 90 graus na altura, você nunca mais esquece. Porque você vai na farmácia, você não quer ficar de medir assim, ó. Mede aí a altura. Não, mede reto. A tua altura, você tem que medir reto. Ângulo reto, ângulo de 90 graus. Fechou? E nota que assim que você passar, há só uma curiosidade. Você fala errado a área de um triângulo. A área de um triângulo, para todo mundo, é base vezes a altura dividido por 2. Não, não. Se não fosse assim, eu poderia pegar a base, que é A, e a altura, que é essa. Porque isso aqui é uma altura, é a altura 3, mas é altura. Não pode. A área de um triângulo é base, vezes a altura relativa a essa base. Então, tem que ser a base e a altura que bate nela, relativa a ela, dividido por 2. Fechou? E nota que elas todas, se você dar um observado, elas acabam se encontrando num ponto. Tá? E é importante você saber se ponto já caiu no vestibular. Tá? É o orto-centro. O orto-centro. Eu disse, cara, puta, como é que eu vou saber para decorar um cara desse? Eu pensei assim, quer dizer, orto-dontia, que deixa os dentes tudo igual, na mesma altura. Finde que é isso. A mesma altura. Orto lembra a altura, os dentes tudo na mesma altura, bonitinho. Então, orto-altura lembra orto. O orto-centro é o ponto de encontro das alturas. Como é que pode aparecer no exercício? Um cara falar para você que um segmento mede 8 e ele passa pelo orto-centro. Se ele passa pelo orto-centro, ele é a altura. Fechou? Beleza pura? Maravilha. Já foi então o primeiro lá? Agora a gente tem a mediana. Essa é a bambambã, hein? Essa daqui, nego, senta e respira, porque você precisa saber dela. Olha só que coisa aqui, ó. A mediana, já coloquei uma corzinha diferente ali. Olha o nome, mediana. Também é um segmento de reta, tá? Que parte de onde os vetos atingem o ponto médio, ó lá. Lado oposto em seu ponto médio. Por isso, médio, mediana. Fechou? Mediana até aqui, ó. Sai lá, 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 pá. Ponto médio 2, ponto médio 1, ponto médio 3. Fechou? Ele tem que fazer 90 graus por uma altura? Não necessariamente. Também a altura não tem que estar no ponto médio. Ela tem que ter 90 graus. Esse cara não precisa ter 90 graus. Pode até ser que tenha, mas não precisa. Tá? O que precisa é que ele atinja o ponto médio. Fechou? Atinge o ponto médio. Ótimo. E olha só, eles também têm um ponto de encontro. Gente, esse bambambã do caramba isso aí. Atenção, molecados, menino, daí, ó. Presta atenção. Olha o nome que se dá pra esse ponto, ó. Ponto G. Molecados, menino, aí, cara. Se você souber calcular o ponto G, descobriu o ponto G, cara. Vai facilitar muito a sua vida pra calcular os triângulos. Tá? O que você precisa. Por quê? Olha só o que acontece aqui, ó. No ponto G, que é também conhecido como baricentro. Lembra que aqui era o autocentro. Isso aqui é baricentro. Esse cara, ele faz uma coisa bem interessante, ó. Se você pegar com o teu compasso e marcar aqui, ó. Faz isso aqui, ele vai dar um pedacinho, certo? Fixa esse daqui e faz isso aqui, ó. Pumba. Olha lá, ele marca ele ali. Beleza? Jóia. Esse mesmo pedacinho deu isso aqui. E se você ver, ele também tá aqui, ó. Dá exatamente igual nesses três, cara. Olha só como é que ele vai ficar. Ele vai ficar aqui, ó, valendo o X, por exemplo, o valor. Aqui é o mesmo X e aqui é o mesmo X. Então, ele divide, eu tô medindo em três partes. Tá? Aqui, ó, na sequência, assim, ó, pra você não se perder, ó. De um para dois. Tá? De um para dois. Por exemplo, eu vou dar uma coisa bem rapidinho pra você. Se a minha mediana me disse 12, eu vou dividir em três partes iguais. 12 dividido por 3, 4. Fechou? 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Então, até o baricentro, lá do vértice ao baricentro, teria 8. 4 mais 4. Fechou? E do baricentro até o ponto médio, teria mais 4. Um deles. Um pra baixo e dois pra cima. Olha aqui também, ó. Aqui também. Dois pra cima, sempre em direção ao vértice. Dois pra cima, sempre em direção ao vértice. Então, não esqueça isso, cara. Você vai usar muito, tá? Divide assim em dois pra um. Fechou? Dois pra um. Fica bonitinho. E você entendeu? Vou usar muito isso daí. Bom, bicetriz. Bicetriz, todo mundo sabe que bicetriz é aquele cara que divide o ângulo da metade. A definição é essa. No triângulo é basicamente isso. Também é um segmento de reto, que parte de um dos vértices, atinge o lado oposto, dividindo o ângulo do vértice ao meio. Tá lá, dividindo o ângulo do vértice ao meio. Beleza? E se eu juntar ele aqui, juntar ele aqui e juntar ele aqui, olha o que acontece aqui com o meu amigo. Saca só. Um ponto de encontro chamado de incentro. Deixa eu ver. Quando as bicetrizes se cruzam, elas vão estar nesse incentro. Eu pedi pra você dividir aqui a palavra, olha só. In e centro. Manja in de inglês, mais ou menos in, dentro. Então tá, é uma circunferência, tá? É incentro. Ou aqui, tá, vamos lá. Essa circunferência é chamada de inscrita, porque ela tá dentro. In, fechou? Por isso o nome dele é incentro. É o centro da circunferência inscrita. Beleza? Pula, tá lá? Olha aqui, vou mandar de novo. Bebe a bicetriz. Bicetriz atinge o lado oposto, dividindo o ângulo do vértice ao meio. Quando ela se junta, ela forma o que chama de incentro. In é dentro. Então a circunferência que tá dentro, a circunferência é inscrita. Portanto, incentro. Fechou? Vai servir só pra você determinar esse cara. Olha que bonitinha a bolinha ali dentro. Jóia. E aqui dentro eu tenho um exercício, aliás, a quarta situação, que eu nem coloquei, viu que eu coloquei três pontinhos, três pontinhos, de todo mundo três pontinhos, porque vinha dessa definição. Aqui é diferente, porque mediatriz, na verdade, no triângulo até pode ser considerado um segmento. Mas a definição de mediatriz é uma reta. É uma reta que você pega um pedaço assim, um pedaço, um lado qualquer de uma tábua, corta ela no meio perpendicularmente. Isso é uma mediatriz que corta essa tábua no meio perpendicularmente. Olha lá, se você pegasse aqui preto, tracejadinho, ela cortou no ponto médio, um, tá vendo? Perpendicularmente, formou 90 graus. Essa aqui de novo também, perpendicular, 90 graus ao lado, e no ponto médio, dois. E aqui de novo, passa no meio de novo, bem no ponto médio, três, perpendicularmente. E o centro dela é chamado de circuncentro, ou seja, o centro da circunferência circunscrita. Fechou? Eu vou deixar bem claro aqui para você, se você está me entendendo. Esse aqui é o meu raiozinho, o raio da circunferência menor lá dentro. E esse daqui é o meu raiozão. Se você quiser, a gente pode pensar ele aqui. Deixa eu até colocar de outra cor, para você entender. Olha só, esse cara, por exemplo, aqui é o meu raiozão. Lá é o meu raiozinho, opa, aqui não, vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, o meu raiozinho, ó. Tudo bem? Porque tem que pegar lá. Olha lá, ó. Fechou, moçadinha? Ó, cuidado, tá? Altura, forma 90 graus, obrigatoriamente. Mediana, tem que estar no ponto médio, obrigatoriamente. Divide algo pela metade, obrigatoriamente. Divide o lado na metade e passa por ele perpendicularmente. É a média três. Ponto de encontro, ó, o centro. Vale centro, o ponto G. Bicetriz é o incentro, centro da circunferência inscrita. Imediatriz, circuncentro, centro da circunferência circunscrita. Tem que saber esses caras de cor e salteado. Beleza? Bora lá, moçadinha, o seguinte agora. Presta atenção, que a gente vai falar sobre o triângulo equilátero. Ele tem uma característica muito louca. E do negócio, vamos pegar esse cara aqui, o triângulo equilátero. Todo mundo mede L, não é isso? Todo mundo mede L, L, ou esses dois caras. Você tem a obrigação de saber, ó, área L² raiz de 3 sobre 4, altura L raiz de 3 sobre 2. Você tem que saber, não tem que conversa. Se você não saber, isso é melhor nem tentar. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Da hora que você pega o centro dele. Vou fazer um negócio para ver se você me entende, olha só. Vou colocar aqui a altura, tudo bem? A altura, está aqui em forma de 90 graus. A altura, está meio torto isso aqui, vamos fazer mais bonitinho. Aí, mais ou menos assim. A altura, o pistola, está aqui, ó. Fórmula 90 graus, está em altura. Tudo bem, fechou. Só que tem uma coisa. A altura no triângulo equilátero e no isósceles, tá? No isósceles, divide o lado em duas partes iguais. Opa, peraí. Se ele divide em duas partes iguais, também é mediana. Então, esse cara, além de altura, também é mediana. Olha só. Mas se ele vem no ponto médio, portanto, divide aqui L sobre 2. E L sobre 2. Então, tá. Então, ele divide no meio, em forma de 90 graus, perpendicularmente. Então, também é mediatriz. Ele também é mediatriz. Lembra que fiz lá de Jadinho? Então, ele é altura. Ele é mediana. Ele é mediatriz. E também divide o ângulo na metade. E também é bissetriz. Olha que loucura, acho. Todo mundo junto. Sabe o que é o pior? Aqui também, ó. Se a gente pegar, este cara aqui também em forma de 90 graus é a altura. Aqui também divide em 90 graus em duas partes iguais. Também é mediatriz. Também é bissetriz. E aqui até faltei. Se divide aqui no meio, ela é mediana. E aqui também mediana. E acontece a mesma coisa aqui, ó. Pá. Tá aí, ó. A minha altura, a minha mediatriz, porque forma 90 graus. A minha mediana, porque vai no ponto médio. E a minha bissetriz, porque divide na metade. E aí, nego, todo mundo se encontra ali. Ou seja, este cara aqui, ó. Ele é mediana. Ele é altura. Ele é mediatriz. Ele é bissetriz. O caralho. A coisa toda. Tá pra entender? E ali, ó. O que se diz? Então, que se eu pegar a altura, eu posso considerar a mediana. Ou seja, esta partezinha é um terço da altura. Olha lá que loucuragem. Este cara aqui, ó. Ele é um terço da altura do triângulo equilátero. E aquela parte ali, pra cima, seria dois terços. Então, por essa coisinha, pra gente misturar, aqui, ó. Vai ser dois terços da minha altura do triângulo equilátero. Mas, também, se você tá olhando, note que este caretinho aqui, ó. É o meu Rzinho. Ó. Este cidadão é o meu Rzinho. É o arraio da circunferência escrita. Então, pode colocar Rzinho. E o verdinho. Aqui, ó. O verdinho. É o arraio da circunferência circunscrita. Portanto, ele é arraio. Fechou? E aqui dentro, negado, dá pra você deitar e embolar. Deve ter umas 20 formas aí dentro. Tá? Então, olha só isso aqui, ó. Se esse cara é mediatriz, aqui é 30 graus, ó. Então, a gente pode pensar o seguinte. Cadê o verde? Tá aqui. Aqui é 30 graus, ó. Se é 30 graus, eu posso colocar Rzinho. Esse cara é o Rzão, ó. Cateto oposto... Ah, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui. Seno de 30. Cateto oposto, que é o Rzinho. Aqui é 90 graus, sobre o Rzão, ó. Sobre o Rzão. Quanto é que vale seno de 30? Meio Rzinho sobre Rzão. O Rzão dividindo, passa multiplicando 1. O 2 passa multiplicando o Rzinho. Ah, é. Quer dizer que o raiozão é o dobro do raiozinho. E a gente dá pra provar isso com semelhança de triângulo. Tá? 200 mil coisas. Fechou? Vale lembrar pra vocês que no triângulo isósceles, tá? No triângulo isósceles, acontece a mesma coisa? Não, infelizmente não. Mas no triângulo isósceles, que tem dois lados e dois ângulos de mesma medida, o que acontece é que a hora que você traçar a tua altura, tá aqui, ó. A tua altura forma 90 graus, concorda comigo? A tua altura. Aí tu vai traçar a tua mediana. Deixa eu ver, a mediana é ponto médio, mais ou menos aqui, ó. Um ponto médio. Divide um pouquinho mais pra cima, né? Fazer um pouquinho mais pra cima. Então eu vou pegar aqui, esse é a minha mediana, mais ou menos aqui. A mediana desse cara é mais ou menos aqui, ó. E aí você tem esse ponto que é da mediana, né? Já que esse aqui é o ponto médio 1, ponto médio 2. Esse cara também é ponto médio 3, porque no triângulo isósceles, divide na metade. Então você tem aquele baricentro. Ah, mas ele é igual? Não. Então olha só a altura. Pra formar 90 graus aqui, a tua altura viria mais ou menos aqui, ó. Concorda comigo? E essa daqui também, ó, viria mais ou menos aqui. E olha aí tá o ponto de encontro, tá? Então eu vou colocar pra você, pra gente ganhar um tempinho, ó, esse cara aqui é o baricentro. Baricentro. Beleza. Esse daqui, como é que é? O vermelho, ponto de encontro das alturas é o ortocentro. Fechou? E se você fizer aqui a tua bissetriz, aqui você vai encontrar ela mais ou menos aqui, tá? Essa é a minha bissetriz. Fechou? Tá faltando só um aí, né? Tá? Bissetriz não, né? Ela é uma bissetriz, sim, mas o ponto, né, de encontro delas é o incentro. E o incentro vai fazer uma circunferência aqui dentro. Dá mais ou menos, eu tô chutando. É só pra deixar bem claro pra você que aqui dentro vai tá o circuncentro, tá? Deixar bem claro pra você o seguinte, ó. No triângulo equilátero, todo mundo é igual. No triângulo isósceles, todo mundo fica alinhado sobre a tua altura. Todo mundo fica alinhado. Fechou? Aqui, todo mundo no mesmo ponto, no mesmo ponto. Todo mundo no mesmo ponto. Ali não, ali é todo mundo na mesma linha. Fechou? Moçadinha, puta que parede importante. Vamos nessa? Tchau. 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 Tchau.